Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quinta-feira, 29 de julho de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela CSN Mineração. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba Quedividendos e nos mande mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. Empresa de hoje, setor de mineração, é uma empresa controlada pela CSN, é a CSN Mineração, que abriu capital em 17 de fevereiro de 2021. A principal controlada da CSN no setor, é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil e está entre as cinco mais competitivas do mercado transoceânico. Reservas certificadas em mais de 3 bilhões de toneladas, em acordo com a JORC, a empresa detém as minas de Casa de Pedra e do Engenho, o complexo de beneficiamento do Pires, participação na ferrovia MRS e terminar o cativo para exportação de minério de ferro no porto de Itaguaí, TECAR. A operação integrada e seus ativos de alto valor, permitem que a CSN Mineração seja uma das empresas mais eficientes do setor, com posicionamento de destaque em custo e qualidade. No status investe, cotação de fechamento de hoje R$ 9,50, mínima em um ano R$ 8,30, máxima R$ 10,90, 0,54% da dividend yield nos últimos 12 meses, período que acumula valorização de 5,56%. Pagamento de proventos em dividendos no montante de R$ 1,8 bilhão, sendo R$ 0,33 por ação, ação de TECAR CEMIN3, data com amanhã 30 de julho de 2021, dá tempo de participar, com a data ex segunda-feira 2 de agosto de 2021, pagamento a partir de 10 de agosto de 2021. E esse pagamento de R$ 0,33 em relação à cotação de R$ 9,50, proporciona um rendimento yield pontual de 3,48%. Mais informações sobre a empresa no ri.csnmineração.com.br Empresa nova na bolsa, abriu capital em 2021, não temos histórico, suprimimos aí nossa tela de histórico anual. Mas se você quiser saber mais informações sobre pagamento de proventos pela CSN Mineração, é só nos acompanhar aqui em nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram é Grupo do Telegram, locais onde a informação chega ainda mais rápido. Em relação ao grupo do Telegram, para participar é muito fácil, é só acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastrando no RI da CSN Mineração, para receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, dividendo BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações, se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho, e não esqueça o like pessoal, assim o YouTube reconhece como conteúdo relevante, mostrando para mais pessoas. Também se inscrevam, ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos, e nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos, e não esqueçam os comentários e sugestões, todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite de quinta-feira, se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.